A boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E no final do baile não faz safar E no final do baile não faz na onda Tu na onda do lança, eu na do basear A N Rodrigues, seu coitão E no final do baile não faz safar E no final do baile não faz na onda Tu na onda do lança, eu na do basear A poitária sem vergonha E no final do baile não faz safar E no final do baile não faz na onda Tu na onda do lança, eu na do basear A poitária sem vergonha A boca mandou dizer que hoje é dia de baile É que vai ser na favela, eu vou ficar embrasadão Apertei balão pra mim, peguei lança pra você Aproveita esse momento e rebola pro safadão E no final do baile não faz safar E no final do baile não faz safar E no final do baile não faz na onda Tu na onda do lança, eu na do basear A poitária sem vergonha E no final do baile não faz safar E no final do baile não faz safar Tu na onda do lança, eu na do basear A poitária sem vergonha